E aí, mulher, tudo bom com cê? Espero que sim. Menina, tu quer acompanhar meu dia, assim, mais um dia de faxina aqui na minha casa? Hein? Não? Não acredito. Mulher, não me decepciona, por favor. Ai, Gabriela, mas já tô cansada de tantos vídeos de faxina, tudo direto, esse negócio. Mulher, mas é o que eu tenho pra hoje. Pelo amor de Deus, assiste aí, menina. Não quer assistir? Uhum. Vou explicar pra você o que acontece nessa casa. São quatro pessoas dentro dessa casa que faz bagunça por mais de dez, entendeu? Então, meu conteúdo principal é esse. Então, mulher, você vai assistir esse negócio, bora lá. Aí, como tá a casa aqui que eu tô mostrando pra você, menina, como é que tá? A baderna viva, o trem, todo dia, essa mesma coisa, entendeu? Aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, que eu tô cansada de ter esse trem. Cansada tô eu, de tanta baderna nessa casa, tanta bagunça viva nesse trem aqui. Meio muito de trem pra fazer, louça pra lavar, trenheira espalhada pela casa. E sim, menina, na verdade, é que se deixar a casa chegar nesse estado aqui, o desgaste da cidadã brasileira e trabalhadora rural é bem maior, com certeza. Então, por que que você deixa, Gabriela? Ai, não sei, menina, sabe? Eu vou cansando, eu vou largando pra lá, eu vou... Sei não, sabe? Porque, tipo assim, menina, todo dia é a mesma coisa que a gente tem que tá fazendo nesses trens aqui. Aí, eu parabenizo, tá bom? Todas as mulheres que conseguem, que tem o autocontrole de manter sua casa limpa e organizada a todo momento. Faz uma comidinha ali, já lava as panelas tudo, as vasilhas tudo, deixa tudo limpinha. E aí, surge um trem, já limpa, surge outro, já limpa, já vai dobrando os trens tudo, arrumando a cama, levantar e tudo mais. Mas eu não sou assim, sabe? Eu não consigo ser tão organizada. E aí, eu vou pensando assim, nossa, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo e vai deixando, vou deixando. Quando eu vejo, menina, o trem já acumulou de uma maneira que eu perco o controle totalmente da situação. E é fato que sim, a gente cansa muito mais. Você acredita, mulher, que tem pessoas que nem faz faxina na casa, que, tipo assim, só mantém, entendeu? Eu só mantém, eu, menina, é uma coisa muito, muito legal, né? Esse negócio assim, das donas de casa, das mulheres aí, que conseguem manter a casa organizadinha e somente vai coisando assim, sabe? Tipo, dando uma manutençãozinha aqui, lava um copinho ali, uma coisinha com lá. Meu Deus, é muito lindo! Aí, eu aposto que elas olham aqui pra essa cena aqui da minha casa e falam assim, meu Deus, parece filme de terror, parece cena de filme de terror, a casa dessa mulher, que misericórdia! Mas enfim, menina, isso daí é a vida da cidade brasileira, né? Agora, eu fui pegando todos os trens que estavam lá na cozinha, como vocês viram, eu fui colocando aqui na pia e aumentou, né? A montanha gigantesca de louça que já tinha e subiu mais um pouco, né? Pra poder acabar de completar a situação aqui da cidadã. Fui lavando aí a louça, mulher, e eu vou pegando assim, sabe? Eu vou coisando, não organizo nada, como vocês já sabem, vou lavando aí os copos, os trenheiros, tudo assim, bagunçado mesmo, dessa maneira, entendeu? É assim, é a mesma coisa assim, essa louça tá do mesmo modelo da minha mente. Aí, você já deve ter uma noção, né? Da baderna que é dentro da minha cabeça, observando essa louça aqui, que é o cenário perfeito pra eu poder estar mostrando como que tá a minha mente neste momento. Daqui a pouquinho, menina, sabe? Tipo assim, não sei se eu vou estar mostrando nesse vídeo, mas eu vou estar pegando meio mundo de trenheira aqui, como eu falei, que ia estar fazendo um destralhe aqui na minha cozinha, de tudo quanto é tren, que é esbagaçado, que não presta, que não vale nada, eu vou colocando tudo dentro da caixa e jogar lá no quarto da bagunça, entendeu? Porque eu não vou usar, entendeu? Porque eu fico lavando trenheira, velho, aqui, tudo mal acabado, velho, que não presta pra nada, e tem coisa aqui que eu nem preciso estar usando, aí como eu deixo a louça tudo acumulada, velho, aí em cima da pia, aí eu tenho que pegar as outras coisas pra estar usando aqui, então acaba acumulando mais. Se você é novo ou nova aqui no canal e tá me acompanhando agora, neste momento, você não tá conseguindo entender o que eu estou falando, coloca na velocidade menos aí, tá bom? Porque eu não estou acelerando o vídeo, tipo, na minha voz, entendeu? É o meu jeito de falar mesmo, quando eu tô narrando os vídeos, é desse modelo, eu sou tipo Galvão Bueno da internet. Mas daqui a pouco você pega o jeito, entendeu? Quando você conseguir me acompanhar, você vai ver que, às vezes, você se identifica um pouco com a minha rotina, com o meu jeito de ser. Não que eu esteja falando, menino, pra você deixar a sua casa virar uma baderna viva e ficar os trenheiros tudo podre, desorganizado, é aquela casa super bagunçada, eu não tô falando pra você fazer desse modelo, tá bom, menina? Seja a mulher mais organizada que você puder ser, tá bom? Porque é aquele conselho, mulher, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tá bom? Porque eu sou assim, eu deixo a minha casa aí e eu faço as coisas mesmo quando me dá na telha, entendeu? Eu vou fazer, aí eu faço. Agora, quando eu quero deixar os trens tudo esbagaçado, velho aí, e a casa virar aquela zona total, eu deixo, mulher, sabe por quê? Porque eu não vou ficar me acabando, porque eu morro e a bagunça fica aí. Ai, Gabriela, mas você sempre foi assim, menina, de ficar... Não, antigamente minha casa era perfeita, maravilhosa, maravilhosa, entendeu? Não ficava um copo sujo em cima da pia. Só que também eu ficava parecendo uma múmia, velho, quase caindo no chão, desmaiando, entendeu? Era desse modelo a minha vida. Então, agora, tipo assim, eu não me esforço tanto pra ter deixando a casa um brinco maravilhosa, assim, brilhando e tudo, as coisas no seu devido lugar e tudo mais, porque... Não, eu tirei isso da minha mente, entendeu? Hoje em dia eu faço quando dá, eu faço quando eu posso, entendeu? Porque eu também vou ficar me matando com casa, não? Então, é isso, menina, esse é desse modelo, sabe? A minha vida, a vida dessa... Agora eu tava aqui, ó, lavando aqui essas vasilhas aí, parece que o trem não acaba nunca, porque é sempre desse modelo, eu vou lavando os trens e parece que vai brotando mais, sabe? Tipo assim, sem falar que eu sempre esqueço as coisas que tá debaixo da pia, só cada ali, ó, naquela mesinha ali debaixo da pia, no chão, que sempre fica, só pra não bastar, porque não cabe em cima da pia, mulher, você acredita? Não cabe, menina, os trenheiros, aí eu pego e tenho que tá colocando ali do lado, embaixo, e tudo quanto é banda tem vasilha suja, entendeu? Eu vou pegando, vou catando, vou juntando, aí vai virar uma montanha russa, sabe? Tipo assim, montanha... Eu acho que eu defini bem agora essa montanha russa, por quê? Porque vira essa montanha de louça, e ali, às vezes, eu quebro alguns copos de tanto estresse que eu vou passando hoje mesmo, agora, nesse momento, eu quebrei um copo aí, entendeu? Que era muito importante na minha vida, esse copo de vidro e tudo mais, porque eu só tinha três. Aí eu acabei quebrando um aqui, agora eu percebi que sim, as emoções estavam à flor da pele no momento que eu tava lavando a louça, então eu dei uma maneirada. Agora, mulher, eu sempre deixo por último as colheres, eu não sei porquê, acho que é porque é uma coisa que eu detesto fazer, assim, como o banheiro também, que eu deixo por último, e às vezes eu me arrependo de fazer isso, por quê? Porque sempre fica mal feito, porque sempre que eu vou lavar o banheiro, eu deixo ele por último assim, quando eu vou fazer, eu não tô mais com vontade de fazer nada. Aí, assim, nessa parte, eu já tô fazendo as coisas na força do ódio, entendeu? Quando eu tô lavando o banheiro, aí quando eu chego, assim, que eu vou coisando, eu percebo que não tô fazendo as coisas do jeito que eu comecei a faxina fazer, toda animada e tudo mais, e aí, quando eu tô coisando... Então, banheiro, menina, fica assim, pra lá e pra cá, entendeu? Só pra dizer assim, lavei e pronto, tá lavado pra poder enganar a minha mente mesmo, e é isso, por quê? Porque os olhos não veem, o coração não sente. Aí, eu só mascaro lá o trem, camuflo. Você conhece o negócio do camuflamento? Não, pois é. Eu pratico muito esse negócio aqui na minha casa, principalmente na parte das roupas, entendeu? Que eu dou uma camuflada nas roupas ali, eu fingo que dobrei e pronto, jogo dentro do guarda-roupa, fechou a porta, menina, acabou. Parece que, nossa, dobrei as roupas, tudo dobradinho, tipo assim, negoçado, aí minha mente fica enganada, entendeu? É isso. Aí, pronto, rola muito camuflamento também nessas coisas, nessas outras partes, que eu passo um paninho também, às vezes, nas coisas e vou camuflando o ambiente, entendeu? Agora, menina, eu tava aqui no meu quarto, aí tinha meio mão de roupa pra tá dobrando, lá fora também, as roupas tudo secas, esturricadas no varal, eu já peguei, coloquei ali em cima do sofá, pras crias, tá dobrando, porque eu não sou obrigada a fazer tudo sozinha. Então, só tinha essas aqui mesmo, aqui dentro do quarto, que era as que eu peguei e coloquei aí, elas estavam dobrando no sofá e eu aqui, ou seja, somos uma equipe trabalhando juntas, entendeu? Olha aí, elas chegando aí, pegando as roupas, dobrando, colocando daquele jeitinho delas também, sabe? Porque elas também praticam camuflamento, né? Já coloquei a Maria Vitória também pra limpar o freezer lá fora, porque tá um menino, pensa numa imundície que vai grudando nos trens assim e tudo, aí vai, sabe? Aí eu coloquei ela pra limpar e ela já foi pegando ali os trens também, jogando em cima da cama aí e pronto, gente, entendeu? É, a gente foi dando continuidade aqui nos negócios. Mulher, sabe, tipo assim, no dia que eu fiz o destralhe das roupas do guarda-roupa que eu peguei meio mão de trem e lasquei fogo lá fora, eu joguei tudo fora, juntamente também com a baderna do quarto da bagunça, que foi aquela coisa que eu peguei assim, nossa, tirei um caminhão lotado de lixo de dentro da minha casa, eu não tinha noção do tanto de roupa suja que tinha dentro do tanquinho pra mim poder lavar, eu lavei tudo, e a mulanha baiada véia do Anderson rendeu mais, foi o dobro agora de tanto mulambo que o homem tem, tanta roupa véia que o homem tem, então eu poderia ter feito destralhe depois que eu tivesse lavado as roupas, menina. Pra mim poder separar o que eu quero, o que eu não quero e tudo mais, entendeu? Mas aí agora vou ter que fazer outro destralhe, mulher, porque a quantidade de roupa suja que tinha, que eu lavei, que eu estendi no varal é imensa, e a quantidade de roupa também que não vale nada que tá lá estendida, menina, é demais. Então eu vou ter que fazer outro destralhe, vou ter que tirar tudo, as roupas que não prestam, jogar fora, porque não tá cabendo novamente dentro do guarda-roupa, e aí está a vida da cidadã. Mulher, agora eu fui coisando aqui, dobrando as cobertas, aí fui coisando assim, faço desse jeito, entendeu? Não tem frescura comigo de fazer, ai, nossa, entendeu? Faço um rolinho da coberta, coloco ali, coloco os travesseiros lá, pronto, ficou bom, né? Tá bom demais da conta. Mulher, e esse negócio da cama aí que você nunca trocou, tá limpo, tá limpo o trem, entendeu? Já passou um mês que ele tá... E ainda está limpo. Por que que tá limpo, Gabriela? Porque ultimamente nós estamos pegando outro colchão, jogando na sala, assistindo filme, então não tô sujando nada desse lençol que tá forrado nessa cama aí. Nossa, os pobres que pegam o colchão, colocam... Sim, a gente pega o colchão, coloca na sala e vai dormir. Então não sujou aquela cama lá não, tá tudo limpinho, organizado pra honra e glória do Senhor Jesus, então é isso. O trem de carência daquele lençol que tá naquela cama lá, menina, vai durar uma década, porque a quantidade de vezes que a gente tá pegando o colchão, colocando na sala pra dormir, é tremenda. Mulher, cheguei no centro de reciclagem, que se você voltar a alguns vídeos, acho que um ano atrás, desse quarto aqui, como que era? O centro de reciclagem, menina, tinha brinquedo batendo no teto, sujeira e bagunçaiada, entendeu? Era tremenda a sujeira nesse quarto aqui, por isso que ele foi apelidado de centro de reciclagem. Agora, mulher, coisas aconteceram nesse quarto, sabe? Tipo assim, que não tem tanta bagunça, que não tem tanta sujeira, tanto papel repicado, tanta trenheira tiçada no meio dos trens, tanto lixo, tanto brinquedo, tanta coiseira, porque, entendeu? Foi mudando, assim, as coisas. E mudou também porque a cama tá toda esbagaçada, velho. Aí, da Maria Vitória, eu não vou tá comprando cama nem colchão agora, mas Deus proverá, e lá na minha casa, com fé em Deus, vai ser tudo novinho, entendeu? Então, mulher, muita coisa mudou, porque agora mesmo, ó, varri o lixinho que tava aí dentro do quarto, se fosse antes, dava pra encher uma caçamba de um caminhão. Aí, agora aqui, ó, vou organizar a sala, vai rolar aqui o negócio do borrifamento, pra honra e glória do Senhor Jesus, porque se eu não borrifar, na minha faxina, menina, eu não sou eu, não. Agora, eu fui limpar aqui, ó, e depois eu vou limpar o sofá lá, fui limpar essa parte aqui da sala, barra oficina mecânica, por quê? Porque tem vários trenheiros do Anderson aí, que ele coloca as peças de carro, trenheira e chave, mesmo de trem, aí é o som de Dalete Hungria, que é pra dar aquele gás, aquele ânimo, entendeu? Louvando ao Senhor Jesus. Pra quê, Gabriela? Pra neste momento, tipo assim, eu dar uma acalmada e expulsar o inimigo da minha casa, né, enquanto eu faço a faxina. E é isso, menina, vai louvando a Deus aí, vai glorificando. Agora, mulher, eu peguei ali o negócio do borrifamento, aí eu coloquei um pouco de negócio lá, de desinfetante, coloquei outros trens também dentro lá e uns produtinhos pra poder tá limpando o sofá, porque aqui, só pela misericórdia de Deus, menina, que esse sofá não para limpo de maneira nenhuma. Na minha casa, eu não vou querer ter esse negócio, essa casa é pequena, entendeu? Aí a mesa fica lá fora, aí, tipo assim, aqui, a sala, a gente come aqui, assiste em televisão, já é uma mania de quase todos os brasileiros fazerem isso na vida, e aqui o sofá não para limpo de maneira nenhuma, por conta disso, cai comida, cai trenheira e tudo mais. Aí, até que eu coloco a capa nesse sofá aqui, menina, mas não adianta de quase nada não, sabe por quê? Porque tem bundas de arame nessa casa, as bundas de arame não para quieto os trens, ainda mais agora que eu tô colocando somente essa manta nesse sofá e no outro eu coloco a capa daquele moldeiro, que é pra não tá sujando tanto, que as costas suam a dona dos povos, aí não tem como tá coisando, aí acontece que as bundas de arame saem arrastando os trens, mas enfim, glória a Deus, aleluia, aí eu finalmente limpei a sala, limpei o sofá, forrei os trens lá e agora eu passei pra parte da cozinha, fui limpando o fogão aqui, que graças a Deus não tava tão sujo assim. Nossa, mulher, um fogão tão imundo desse, você falando que não tá sujo, pois é. Ao meu ver, não está tanto assim não, entendeu, menina? Porque as outras vezes que eu já limpei esse fogão aqui, só pela misericórdia de Deus, menina, que o trem tava feio. Aí agora aqui foi facinho pra mim, entendeu? Foi mamão com açúcar, limpei meu fogão e belezinha, tudo limpo, tudo plim, tudo clean. Aí agora, mulher, passei aqui pra essa mesa, mulher, e olha só, o solzão já tá batendo forte aí, né? Não dá nem pra ver direito, a luz fica meio coisada aqui nessa casa que é escura, aí o sol bate nessa parte aqui, vai ficando uma coisa assim, não dá pra você enxergar direito, mas dá pra você ter uma noção do que eu estou fazendo neste momento. Eu espero, mulher, que você esteja me acompanhando, entendeu? Que você esteja vendo tudo que eu estou fazendo, porque eu tô me esforçando tanto pra poder limpar essa casa aqui, mas a minha vontade é de estar sentada no sofá, descansando, assistindo televisão, entendeu? De boa, então, mas eu tô aqui, faxinando essa casa. Mulher, borrifei o vejo que é vejo no fogão, borrifei o vejo também que é vejo nessa mesa e sai a sujeira rapidinho, menina, sabe? Tipo assim, rapidinho sai a sujeira gordureada, o trenheiro que fica aqui, porque eu faço muita comida, então é isso, aí eu limpei tudo, ficou tudo clean. Esse fogão aqui, eu tive que passar uma vassourinha, como sempre, ele tá sempre sujo com as trenheiras que fica aí, porque a gente usa esse fogão aqui de mesa também, sabe? Qualquer coisa que tem nessa cozinha aqui, eu vou usando de mesa, aí eu varri tudo porque eu acendi ele esses dias pra fazer aquele mocotó. Então, mulher, e agora eu tive que dar uma limpada no fogão, meio mundo de casca de alho, que eu descasquei, eu acabo jogando tudo em cima da mesa, agora eu joguei no chão e fui varrendo, dá mais trabalho, Gabriel? Dá, por que você faz isso então, menina? Não sei, é uma coisa inexplicável, sabe? Cada um com suas manias, eu tenho mania de pegar os trens, jogar tudo no chão, em vez de pegar um cesto de lixo, acho que eu vou tá praticando esse negócio agora, vira a mania da minha vida de tá organizando mais os trens aqui pra não dar tanto trabalho assim. Mas enfim, agora eu limpei tudo lá, varrei as cascas de alho, eu esqueci de limpar esse armário aqui, mulher. Tirei daí, né, o meu negócio lá de colocar fruta, minha fruteira, minha oveira, né, tirei dali, que são, na verdade, mulher, são vasos, entendeu? Vaso de plantar planta, eu sei, não precisa ficar me falando mesmo de vezes esse negócio que eu já sei, entendeu? É isso. Limpei todo o armário, coloquei os trens ali, agora eu fui limpar aqui o cantinho do café, que eu não tô colocando mais os trens em cima, porque tá enchendo de ciscaiara e tá danificando meus trens, então vou usar quando tiver lá em casa. Aí eu peguei, passei um paninho, agora passei pra casa e fui agora limpar todo o chão. Você sabia que o chão é o espelho da casa? Se o chão tá sujo, mulher, parece que o resto tudo tá sujo. Se você passa um paninho, passa uma vassoura no chão e lava a louça, mulher, parece que a casa já tá toda limpinha, organizada, né? Aí é isso. Joguei uma aguinha na casa toda, nos quartos, na sala, na cozinha, e tudo com o tetrem, agora só falta o banheiro, aí eu joguei ali o desinfetantezinho também pra dar aquele cheirinho maravilhoso aqui, aí fui puxando com rodo toda a água, agora eu tava aqui nessa parte da cozinha, puxei lá, vei lá, como vocês estão vendo, e esfreguei com a vassoura, menina, bem esfregadinho, e é isso. Aí às vezes eu tô limpando esse chão aqui, aí às vezes a pessoa pensa assim, nossa, o chão é sujo, não sei o que lá, é o chão que é velho, antigo, acho que essa casa tem 300 anos, aí por isso que o piso é desse modelo, mas tá limpinho, pra honra e glória do Senhor Jesus, só tá manchado desse jeito aí, porque é o piso que já está completamente desgastado. É, então, milagre eu não posso fazer, a única coisa que eu posso fazer aqui é simplesmente lavar e deixar ele desse modelo aí, entendeu? Faltou o que, Gabriela? Uma cera pra tá inserando esse trem aqui, mas eu não comprei cera não e nem vou comprar, tô nem aí, eu limpo o piso desse jeito e já tá bom demais dar conta pra mim. Passamos para o ambiente mais agradável da casa na hora da limpeza, que é o banheiro, só que não. Vejam só, vou começar a limpeza aqui na minha casa e vou usar o que? Meu sabão caseiro, por quê? Porque eu não tenho outros produtos caríssimos que aquelas blogueiras usam, é apenas uma bucha velha e um sabão, que eu peguei essa... Respeita meu sabão caseiro, menina. Não presta, presta assim. Limpa do mesmo jeito, entendeu? Então é isso, é o produto que eu vou estar usando aqui no meu banheiro, é isso, entendeu? Uma barra de sabão, mulher. Agora vamos lá, eu peguei aqui o sabão, né? Passei na bucha e fui esfregando aqui nessa coisa aqui e coisando tudinho assim, limpando bem limpinho, maravilhoso. Agora é isso, fui passar aqui pro vaso, mulher, que tá voando o borogodó. Aí eu passei a bucha, é claro que eu vou jogar fora, não uso luva, a tampa velha do vaso caiu lá longe, porque o trem tá todo esbagaçado, né? Você não pode nem triscar nesse trem aqui, que a tampa voa lá longe, 10 quilômetros de distância, entendeu? Eu fui passando a bucha em tudo, no vaso, fui lavando daquele modelo, entendeu? Daquele jeitinho assim que eu já estava completamente desanimada, sem querer fazer mais nada. Aí eu dei aquela limpezinha básica, sabe? Mais ou menos, tipo assim, pra poder enganar a minha mente, entendeu? Coisei tudo aí, eu passei a vassourinha e tudo, fui limpando e ficou maravilhoso, ficou mais ou menos, sabe? Essa mancha no chão aí não sai, entendeu? É desse modelo, eu também não vou ficar me matando pra poder tentar tirar o trem do banheiro e ficou desse modelo, menina. Pra mim já tá bom de mais dar conta e pra honra e glória do Senhor Jesus, está tudo limpinho e que satisfação, mulher, de ver a cozinha toda limpa, que é a parte da cozinha que eu amo mais, ver assim, que tá tudo limpinho, organizado, né? Tudo clean, mulher, tudo clean, olha só, tudo clean, tudo maravilhoso, tudo limpinho, olha só, pra honra e glória do Senhor Jesus, tá tudo perfeito, tudo em ordem e que paz que reina no coração dos anos de casa, né? É bom demais, mulher, ver essas coisas tudo limpinho assim, ó, a pia desse modelo. Sabe assim, a nossa mente fica tão tranquila, não fica tão perturbada, quando a casa tá completamente bagunçada, eu fico com a minha mente perturbada, eu fico sempre pensando na baderna da casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e agora quando tá tudo limpinho assim, menina, eu posso sentar, descansar, tomar um cafezinho bem de boa, em paz e não tem sensação melhor do que essa. O quarto todo arrumadinho, graças a Deus, tudo limpinho, o quarto das crianças também, tudo limpo e organizado, troquei os lençol e foi isso. Bom, minha gente, então é isso, essa foi a faxina, né? Agora eu vou dar uma descansada, tomar um cafezinho, né? Porque eu mereço que eu estou toda mal acabada, né? Depois de tudo. Ó, limpei até aqui, ó, a área, coloquei a Maria Vitória pra limpar esse freezer e a Maria Eloísa também, aí pegou as roupas do varal, tudo, né? Dobraram, aí agora, mulher, tudo arrumado, pra honra e gole do Senhor Jesus, nossa, como é bom ver essa pia assim, gente. Ai, que maravilha, que paz, que paz no meu coração essa pia assim, ó, entendeu? Essa cozinha, minha gente, assim, ó, tudo, tudo clean, tudo clean, né? É bom demais, né? E é isso, menina, essa foi a faxina de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!